Bom rapaziada, mais um episódio de Block Street Guerra E eu quero falar aqui pra vocês que primeiramente eu peguei uma Dragon Sim galera, vou tá deixando a print aí pra vocês que não tão acreditando Não é de Robux nem nada, é uma Dragon que eu peguei roletando, tive a sorte Então eu já upei ela, tô com 354 de maestria e tô level max E bom, o que aconteceu? Eu tô com essa 1 hora aqui de XP Porque eu fiquei girando e girando bônus E foi pegando bastante tipo o negócio de double XP, tá ligado? Então eu peguei esse level max aqui que eu tava 2304, 7 por aí Eu peguei eu acho que em 1 hora e pouquinho até porque eu fiquei jogando ouvindo música Enrolei pra caramba e bom, peguei aqui esse level max, tá? E eu quero falar pra vocês que eu já upei aqui e peguei a Yama, sim galera Eu fiquei matando os Elite Boss pra pegar a Yama E antes que todo mundo fala, ah Crazy, você foi vacilão, você foi burro Que é isso que é aquilo, você não vai pagar as frutas Primeiro, eu vou dar alguns motivos e vou dar meu ponto de vista Minha tripulação perdeu pra Dukan e não achei que pagar algumas frutas Porém, nós já pagamos 4 frutas de 1 milhão A gente pagou uma Dog, a gente pagou uma Fênix, uma Venom e uma Shadow 4 frutas de 1 milhão Então já elimina mais 4 frutas de 1 milhão Aí quando o Ness foi conversar ali no café, a gente conversou uma coisa, um acordo Só que aí o Inei e o Khan tiraram o PVP deles e fizeram outro acordo sem falar pra mim E tipo, pô, eu tô envolvido no meio Então como você negocia um carro que é do seu pai sem o seu pai saber, tá ligado? Tipo isso, não dá E o que eu fiquei muito bolado? Foi que o Inei desmereceu meu time, mano Ninguém desmerece meu time, os caras são meus amigos, eles são meus irmãos A gente não pode jogar tão bem, mas a gente vai aprender a jogar bem, tá ligado? Eu não gosto que desmerece meus amigos, certo? Então bom, agora a gente vai se esforçar Mesmo que a gente não ganhe, a gente vai dar o máximo, tá ligado? Vai dar o máximo pra calar a boca desses caras Na real, a gente vai jogar tudo pra ganhar E eu tenho que falar com os caras porque eu quero pegar a maestria da minha Inhama Ah, esses caras já estão aqui, mano E aí, rapaziada? Salve E aí, mano E aí, cara? Como vocês estão? Como vocês estão? Tô, 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 tô Tô, tô, tô Então, é... Eu peguei a Inhama hoje, tá ligado? E eu quero falar aqui pra vocês que eu tava querendo pegar, tipo, uma maestria Vocês tem moral de ir lá comigo? Bora, mano Eu acho que a boa Hancock tá spawnada, mano Então, ah, GG Sabe qual fruta eu peguei, roletano? Qual? Mostra aí Ah, a Dragon É, a Dragon Então, roletano, peguei a Dragon, mano Aí, aí sim, hein Então, GG, né, mano? Tá, dá pra gente dar uma... Tamo bem Ô, lembrando Ah, a gente fez um treinamento de uma hora hoje de PVP E todos os dias nós vamos fazer mais treinamentos de uma hora de PVP, tá ligado? Porque, bom A gente foi desmerecido na cara dura E foi o que eu falei, mano Tipo, você pode me desmerecer Você pode fazer o que for Mas, mano, não pode mexer com meus amigos, não, rapaziada A gente vai ter que provar o contrário, tá ligado? Nossa, essa é a que você é a bicha, velho Meu Deus Você é a bicha aí Sendo que todo dia eu chamar ele pode jogar PVP e ele corre Tem gente comentando que eu perdi pro Lost Sendo que eu nunca joguei contra o Lost, tá ligado? Tipo, ele tá inventando essa história pra todo mundo Tipo, o Kanho, o Tenshiva e o Mizuá falando Caraca, você perdeu pro Lost e eu nem joguei contra o Lost, tá ligado? Meu Deus Aí eu falo, Lost, vamos PVP? Ele corre Ele corre Meu Deus Na cara dura Isso é típico de um covarde, mano Então, aí Cara, nem eu entendi também Mas, ah, deixa ele pra lá, tá ligado? Tipo, Lost, meu amigo, etc Mas ele é meio maluquinho da cabeça Oi, eu quero falar pra vocês que eu arrumei meus status, mano Meus status, tá Sério? É, tá Tá 2400 de soco, 2400 de defesa, 2400 de bloco de fruto Porque antes eu não tinha dano nenhuma em fruta Meu dano tava todo em arma, tá ligado? Aí eu tirei o dano da arma e coloquei em fruta Porque, bom, eu vou usar só o rifle ácido pra cortar haki E a Yama eu vou usar só pra mobilidade, tá ligado? A movimentação Vocês estão com qual espada? Eu tô com a Rengoku Eu também tô com a Rengoku, mano Mas falta um Elite Box pra pegar a Yama Certo Não, dá pra gente fazer qualquer coisa até hoje Sabia que a Rengoku, ela é a espada com mais dano do Block Street, né? Aham, mano Eu acho que agora, na real, a Dual Katana agora deve ter mais dano, né? Mas, tipo, a Rengoku, ela até então, antes da última update Ela era a espada mais forte do jogo Mas agora eu acho que é a Dual Katana Então posso tá errado, tá ligado? Eu acho que eu vou tentar pegar a espada do Odém, tá ligado? Sim, a Dual Katana? Aham, é a Dual Katana É, é uma boa, é boa Eu tô com a Yama, mas pela move, tá ligado? Mas se você combate com alguma coisa Você pode ser uma boa Tá, vamos pra cá Pô, falando nisso Vamos lá Vamos ficar ligeiro, tá? Já ativa o Haki Ativa tudo aí pra gente ver É... Aqui é o... Bom, eu não sei, não... Nossa, isso, velho Eu sei que lá pra cima... A gente tá na plena É, aqui é a arena Lá pra cima fica a Hancock, tá? Hancock Isso Fica ligeiro Bom, é bom eu ficar ligeiro assim Eu tô indo aqui pela... Pela arena Pra tipo... Pra ver se vai vir alguém, tá ligado? Mas... Tá, até agora não tem ninguém Deixa eu voar pra cima e eu aviso Bom, com o meu Haki... Cuidado pra não subir muito e acabar a estamina Não, não Com o voo da Dragon Eu não gasto a estamina, não Ah, então tá GG Tá, deixa eu ver Nossa, minha estamina acabou aqui Eu tô preso aqui embaixo Mano, calma, calma Tem muita gente aqui, mano Sério? Aonde? Tem Lost E Khan Desce, desce Lost e Khan Já manda... Já manda para, todo mundo Tá, é Deixa eu mandar para aí Cadê? Tá, eu mandei Tá, Lost e Khan lá em cima Será que eles mataram o boss? Hum... Hum... Você quer que eu vou lá dar as caras só pra ver? Vai lá, vai lá Tá lá, vamos Eu já não estou aqui na conta só Tá, vou lá de novo Tá, Lost e Khan Só que eu não queria que eles vejam... Tipo, que eles conseguissem ficar sabendo que eu tava de Dragon, tá ligado? Então vou tentar fazer algo pra eles não verem a Dragon Calma, aí Tá, eu acho que eles nem perceberam que a gente tá aqui ainda É, é, é Eu tenho Tenshi aqui Desceu, desceu? Tá, eu tô descendo Eles mataram a Hancock Eles mataram a Hancock Caraca, mano Putz, então eles vieram farmar também, velho Eles devem estar farmando... Oxi! Todo mundo aqui na arena? O que é isso aqui? Oxi, é festa? É Oi? E aí, o que é isso? A gente veio derrotar a Hancock Só que ela... É, mas é... Aqui é de vocês, por acaso? Então, perdão Como assim? Nossa, de... Pô, é um mapa do Block Street, é É uma ilha É, não é assim que funciona mais não, mano Aqui é nosso território Como assim território? Que raça? Que território? É, é É o território deles Não, tem território agora? Tem, mano E aqui é território dos piratas com o governo E como eu faço pra ter meu território? Ah, e é complicado, né? Você tem que sonhar um cove Eu quero teu território também, mano Primeiro, a gente ganha de vocês Então, esse é o primeiro requisito, né? É Debaixo Ó, mas aproveitasse, Jack Eu já queria aproveitar que você tá aqui E fazer uma coisa Aproveitar que o... Que o filho do Neto tá aqui Tira um velho com ele ali Tira um o quê? Não, peraí Eu tenho que chamar meu pai antes Não, não, calma, calma Tira um velho com ele Eu tenho que chamar meu pai Não, tira um velho primeiro Depois você chama Eu tenho que tirar um velho com o Loche Loche Loche, crazy Tira um velho aqui na arena Que aí você já não morre mesmo Ah, eu queria pegar o malto dele Faz meu PVP logo e ir, Loche Não, não Ok, ó Vou ficar todo mundo aqui na bancada Observando o PVP Valendo já, Loche? Vai Ô, mas se você tentar alguma gracinha 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 Se eu tomar Vou levar Sem gracinha Vamos ver nada Mas tem um pux de força aqui, tá? Força dois E aí, mano, Loche Ganha dele? Que 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 acredita? Eu tô com uma frutinha aqui É, talvez É, eu sabia Ih, é Dragon, caraca Será que ele tem todos os ataques? Bom, não sei E aí, Loche Não vai ganhar dele, não? Calma, Loche É a tripulação do Inê, né? Então ele ganha Perdeu, tanto faz Ué, mas vocês não estão de aliança, não? Você e a tripulação do Inê? Ah, então É, mas... É, é tudo isso, né? Não é que a gente é amigão dele também Ué, mas eu achei que vocês... O cara aqui, essa mira do Crazy Parece que não é muito boa, não, mano Era parceiro Ô, Loche, posso começar a jogar série? A gente vai focar vocês Joga série, joga série os dois, mano Vocês vão me focar? Por quê? Joga série os dois, mano Não, calma Nossa, agora confundi com vocês E aí, Loche? Vamos embora, Crazy Vai, Crazy Vixi Ô, Loche, agora Tá, Loche, agora é a hora de você me arrebentar, Loche Tô dando a chance aí O melhor de tudo é que o Bloxfruit, ele disponibiliza Nossa, é isso aí O ruim é que se limitar nesse pequeno espaço, mas... Nossa, seu Loche Nossa, agora você vai tomar muito Ficou parado por muito tempo, velho Meu Deus, Loche E aí, Loche, ganha do cara, mano Ficou parado por muito tempo, Loche O cara tá de dragon na sua frente, transformado Você não consegue acertar ele, velho Loche Meu Deus Loche, vai, vai, Loche E aí, Loche, você tá com a torcida toda aí, mano Me mata aí, cara Nossa, o cara tá bem ruimzinho Ô, louco, velho Você tem que mear no cara pra acertar, mano É, Loche Calma então, dá uma segurada aí As coisas não tão boas pro seu lado, hein, mano É, tá bom, dá uma segurada, você vai tomar Vai tomar, ali Ah, por que vocês estão ameaçando a minha tripulação? Vocês podem torcer a minha tripulação, não? Se ele fazer... É, do território é nosso Nosso lugar, é nossa casa Aí, já virou o quê? Espera, virou... Eu e o Loche virou cão de briga? É Eles são um show, mano Você tá vendo, Loche? Os caras tão só te usando? Os caras tão só... Os caras tão só te usando, Loche Ai, Loche, ganha três jogos, mano Você virou entretenimento dos caras, Loche E aí, Loche, você não vai ganhar no cara mesmo, não? Pô, Loche Ô, calma Nossa, Loche, João Tá, agora já era, Loche Agora eu vou acabar contigo logo, vai Beleza Que isso, rapaziada Precisa um óculos aí, mano Pô, eu tô jogando com a trava no Shift, mano Por que, mano? Não sei Eu tô com vontade Ativa e ativa, tá ligado? Mas, sei lá Com a Drago não é fruta de se jogar com a trava no Shift Beleza Eu acho que nenhuma fruta, na verdade É Eu tô concentrado aqui, calma aí Então por aí, mano Vai, vai, vai Cara tá pulso Cara tá pulso, mano Beleza Tá É, Loche, acho que vai achar o seu pai, né? Ô, Loche, mano É, acho que é melhor se perder aí Chama o seu pai É, acho que vai achar o seu pai Vai ficar menos feio Vai ficar menos feio É, achar o seu pai, né? Mano O que você quer chamar o seu pai? Ô, Loche, eu juro Eu tô com a vida full, mano Ô, Grayson, você mata o meu pai Ele vai me matar Mas, ô, Loche Todos os dias Você ficou falando Que ganhou de mim Sendo que a gente não tirou PVP E eu te amei todos os dias Você tá de dragão, velho Tem gente estirando o meu saco Eu fui zoado por falar que eu perdi pra você Sendo que não é nem tirão PVP Não é que tá tirando PVP Eu tô te dando várias oportunidades de acabar comigo E você não tirou nem mil de vida? Não, não tirei não Já tirei uns 4 mil aí Nada a ver, mano Para de mim, mano Você tirou agora 2 mil de vida Um ataque Bom Um ataque, meu O partido acabou E você só acertou 2 ataques Perdeu Agora vocês vão sair da nossa ilha E eu vou ficar aqui de palhaçada Tá, mano Pai Vai pegar maestria na nossa ilha? Tá chegando pra cá Ah, agora sim Eu vou correr não Pera aí Não, não Eu vou ficar aqui Vou ficar aqui Vou ficar aqui, mano Não vai ter de frente Não, não Eu vou ficar aqui É isso aí, cara Ele falou que isso é só entretenimento pra eles Aí você não se defende sozinho E tá chamando seu pai Ah, moxa Você já tem mais dignidade, cara Ah, meu Deus Tipo, você não tem honra, não? Ele tem? Ele chamou o pai? Esse pai tá demorando muito pra chegar É, você tá vendo como É, você vê como ele se importa contigo, né? Acho que você é só um suco de nada, mano O cara a gente consegue nos olhos Lacha, acho que ele ficou pra cigarro? Não Ô, mas eu vou falar Eu vou falar Se vocês lançarem um ataque contra Na nossa ilha Nossa, eu vou lançar Não pode ser na gente Se for em qualquer lugar Vocês vão tomar É, viu? Como assim? Tipo Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Se eu fazer, tipo Isso daqui Não, só um exemplo Se eu fazer assim Chego, 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 chego Aí Aí já Dá ruim, tá ligado? Meu Deus, Lach Você tá passando vergonha, cara Desculpa, mano Tipo, desculpa, véi E me? Mafu Ele tá quietinho, né? Então Ah, this is crazy Tá quietinho, que fofo Cara, pra que você me chamou, véi? Ah, essa eu já fui doida Eu tava pegando Eu tava atrás de Matar esses crazy Como assim? Tá, segura o seu filho aí, mano É, esses crazy Maguilar aí Fala que você vê Seu filho arranjou briga Seu filho arranjou briga Ah, eu vou explicar, mano O Lost não é meu filho Eu tava atrás de caçar Elite Hunter, véi Eu preciso do cálice Eu vou explicar um negócio O... Aqui é meu território, tá ligado? Nossa, os deitados Piraço Cogumelo aqui Aí o Lost, ele tava aqui com a gente Porque ele tá sozinho, né? Você entrou agora e tal Ele tava sozinho Não, fala a verdade Eu tava caçando Elite Hunter até agora É, então Ele tava com nós, tá ligado? Ah E aí, a tripulação Mugwaras aí Vem aqui Falando que Não tem Não tem essa de território não Aí o Lost Tirou a chisla com o crazy E perdeu Mano, eu nem falei É sério mesmo que você me... É sério que você me deu essa decepção Ou teu merda? Ele tá de dragon, mano Eu tô de shadow O Shadow é boa pra caramba O Lost Mas, ó Eu virei dragão e fiquei parado Só pra você me atacar E você me acertou dois ataques O PVP todo E eu fiquei com o dragão parado Tipo Eu vim aqui pra farmar Pra derrotar só, tipo A Hancock Aí os cara falou que tinha território E o Lost Arrumou briga E o Lost foi defender o território Não Não, ele só arrumou briga Ele só tá caçando briga pelo mundo É Pô, antes você tivesse ido Defender o território, né, velho Não, ele tá pelo mundo Ele tá pelo mundo Eu vou falar Sabe por que eu pedi pra você segurar o seu filho, Nene? Esse cara aí Ele tá andando pelo mundo Além de espalhar a mentira Ele tá fazendo todo mundo brigar entre si E tá arrumando briga com todo mundo Brigar entre si não Vou brigar com você É, brigar comigo, no caso Brigar comigo Ele faz todo mundo brigar comigo Inventando coisas Dá risada ainda, né Não, não Fica, velho Por que eu vou acreditar no que tu fala? Tá me devendo? Não, porque Olha o tanto de gente de prova aqui Não tem nenhum por que eu falar Concordo com o Nene Concordo com o Nene Concordo com o Nene Não, não Tudo bem Tudo bem Não tem nenhum por que eu vou acreditar Porque o cara é caloteiro aí, mano Bando de caloteiro Concordo com o Nene Vocês é muito cara de pau, mano Vocês é muito cara de pau Menos dois Vocês é muito cara de pau Ah, tá de dragon, GG É isso que eu queria ver mesmo Pode ficar de fora, Lox Só olha Nossa, meu Deus Eu não sei contra quem lutar Mas tem muita gente aqui, mano Relaxa, pode deixar pra mim Não precisa de matar ninguém, não Eu pego eles Não, que ele me passei de mim, ué Ele quis ir pra cima de você? Eu quero o coitado de dragon ali Que tá pulando E não acerta nada Mano, eu tô lutando contra 40 mil pessoas, véi Você tá lutando contra um, mano Eu não tô participando O Nene me atacando aqui Ó Não viu nada Não? Matei mais um E esse veneno aqui que eu tô? É de quem? Agora eu maçou um misturando O Tauan ainda tá vivo aqui, ainda? Ih, coé Pensei que tinha morrido já, Tauan Beleza Sobreviveu bastante Eu mato ele Não, não Fica de fora disso, Lox Fica de fora disso Eu mato ele Fica de fora, Lox Fica de fora Deixa comigo Deixa Deixa o Eu quero ver o carinha de dragon aqui, ó Tá, me e um agora O dragon tá me matando aqui, viu? Eu tô lutando contra todo mundo, Lox Chama seu pai pra te defender Porque sozinho você não faz nada Eles tão fugindo Eles tão fugindo da nossa ilha Vai deixar? Eles vão fazer igual ontem Vai fazer igual ontem Vai fugir do Severo Eu vou caçar, vou caçar Vou caçar Eu 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 vou caçar 6v1 é justa, né? Ué, tá eu e você aqui Não sei se tu tá vendo É, com o outro jogando veneno Um estunando Você não sabe nem onde Olha aqui Olha o Nen aqui Atacando aqui, ó Tá cego agora? Além de ser prepotente é cego? Vem pra fora da arena Eu e você Vem pra cá Tô te esperando aqui fora Tô indo Vamo nós dois Vem cá, pô Usou tua dragon Isso Voa bastante Pronto Tá eu e você aqui agora Só preciso acertar o C pelo menos É isso que é o mais fácil de acertar Tá bom É, Cris Eu ia mexer em briga com os caras errados Ah, só culpando o seu pai Te chamou o pai pra defender Vira dragão, hein? Vira dragão Chamou o pai pra defender Eu não tenho uma Não tenho fúria, mano Vira dragão Não tenho fúria Não tenho fúria Não tenho fúria Próximo Próximo, amiga Se acha demais Precisou de 6v1 pra vir matar Próximo Oh, renasce e vem de novo 6v1 Fraco Fraco 6v1 pra vir matar Fraco demais esse cara, mano Agora tem essa de Agora eu entendi Tem essa de De ilha Tem 6v1 Tomei ataque do Nen Tomei ataque do Teixi Tomei ataque do Inê Aí ainda teve o Lost E o Inê no meu saco Bom Entendi, né, mano Da hora esse daí, rapaziada Bem da hora, mano Tá, o que eu entendi agora Que eu tenho uma ilha Meu Deus, mano Agora o cara não vai deixar Eu encerrar meu vídeo agora O que eu entendi agora Que, tipo Tem que ter um Tem que ter Tá, o que eu entendi agora Tem Ilhas e Não é nem ilha, cara Meu Deus, aconteceu toda loucura Tá, deixa eu ver se eu entendi Tá, corta essa parte Tá, pelo que eu entendi Tem território Então eu vou ter que conversar Com a minha tripulação Pra achar um território É... Bom Todo mundo tá contra o meu time O Kan tá fazendo um furdúncio E é isso, mano E é isso, mano Muito obrigado Legenda Adriana Zanotto